Pessoal Estou aqui novamente Para mais uma live Um assunto especial Hoje a tarde Recebeu o telefone do meu tio Valdecer O famoso DC pra gente Que estava na casa do filho dele, do Christian E que estava lá, presente Um amigo De muitos anos Atrás O Cláudio E queria me ver Aí desci lá Batemos o papo O Cláudio Cancamos muito tempo na Escola Navas Na época de molecada Banda O papo foi muito bom E se encontrava também lá o Peso Que é o cunhado Do Christian E também estava lá o Ribeiro Barulho E foi um papo legal Apesar da quarentena aí A gente mantive o espaço O que eu falo? O distanciamento Mas foi o papo que precisava Ser feito hoje Obrigado gente Tá? Eu vou fazer agora uma música para vocês Espero que vocês gostem É... Vou colocar essa live Com o mundão aí E peço para quem Curtir Compartilhar Dá um toque De onde você está Assistindo Esse vídeo Essa live Se é só do Brasil Se é do exterior Porque esse dia recebeu Notificação De uma pessoa Que Assistiu um vídeo meu Lá nos Estados Unidos Então ele colocou lá Beleza? Então vou tocar uma música para vocês Internacional Espero que vocês gostem Que o jazz É minha praia, né? Blue Bill Hill Para vocês I found my drill One blue bill will heal One blue bill will heal Pain of Four will The mountain's Shield One blue bill will heal A long You'll see My brain Come drill The weekday A English place, love is below Ain't no love for you as you please Where you'll never to be Thou will reprise You fall off the steel Don't wear a mantle To a blue bill here Vai pra todos meus amigos My friend, my friend Is Is Não esqueça de curtir E compartilhar Brasilei É É É É É É Amém. Amém.